Tudo bem, galera? Aqui é o professor Nicarel, sou professor de Educação Física e vim falar com vocês hoje sobre a atividade física. Beleza? Então, o que acontece? Vocês estão na quarentena, todo mundo em casa, não pode sair e fica difícil de brincar, às vezes faltam algumas ideias e a gente precisa se movimentar. A atividade física é muito importante para a gente, a gente precisa muito se movimentar. E dentro de casa o espaço é reduzido e às vezes a gente não consegue fazer isso. Então, hoje eu vim propor para vocês algumas brincadeiras para a gente fazer. Essa aqui é a nossa amelinha Luísa e ela vai fazer para a gente hoje, vai ajudar para vocês entenderem as brincadeiras. Primeira brincadeira, vocês podem ver aqui no chão? Eu coloquei aqui seis quadradinhos, certo? Seis retantes. Aqui, quatro mais dois, certo? Esses são os meus e aqui tem os da Luísa. Como que funciona essa brincadeira? É igual a um ciclomestre. Um faz e o outro copia. Eu vou começar fazendo, tá? Vocês podem fazer com os pais de vocês, com a família de vocês, com quem estiver com vocês. Beleza? Um faz e o outro copia, tá? Então, a gente vai começar. Vamos começar com os dois num quadradinho do meio. Tudo que eu fizer, a Lu vai tentar fazer igual. Beleza? Então, vamos lá, Lu? Primeiro movimento, foi lá na frente, a Lu que fechou. Ela fez igual, certo? Agora a gente vai começando cada vez mais dificultar. Isso, ó. Fizemos lá e estamos dificultando. Aí é com vocês. Vocês podem deixar cada vez mais difícil, tá? O pai vai fazer. Eles podem dificultar, deixar mais legal. Aí, o jeito que vocês preferirem fazer em casa. Não precisa ser só esses movimentos. Vocês podem escolher os movimentos, tá bom? Pode fazer de um lado, do outro, quantas vezes quiser. Quanto mais difícil for ficando, e vocês forem conseguindo, mais legal a brincadeira fica. Beleza? Isso é uma brincadeira bem bacana, tá? Que vocês vão saltar, vão trabalhar a lateralidade, lado, lado, outro, tá? Equilibre, entre outras coisas. Beleza? Vocês podem fazer com o pé só, para aumentar a dificuldade. Vamos lá, Lu, pessoal? Isso, aí vocês podem ir criando o direito de vocês. Beleza, pessoal? Agora a gente vai para a segunda atividade, tá? Eu vou pegar aqui uma caixa. Vocês podem pegar o que vocês preferirem, tá? Pode ser uma caixa, pode ser qualquer objeto que vocês preferirem. Ou pode só fazer, colocar algumas falhas em volta, deixar um espaço no meio. O jeito de ficar melhor em casa, para vocês se divertirem, para vocês brincarem. Tá? Lu, deita lá, fazendo um favor. Ó, como que vai funcionar? Essa brincadeira é aquela assim. A gente brincou com os brinquedos e sobraram alguns brinquedos para a gente guardar. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Tá bom aquilo? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar os brinquedos com os pés e colocar dentro da caixa, sem utilizar as mãos. Certo? Então, a Lu, eu vou mostrar para vocês, eu vou colocar aqui mais perto para ela. E ela vai começar. Vai, Lu. Esse tem uma dificuldade um pouco maior, certo? Aí, boa. Aí, conseguiu. E ela vai colocando os brinquedos aqui dentro. Como que vocês podem fazer? Vamos lá, Lu. Mais um. Aí, parabéns. E da Lu, como que vocês podem fazer? Vocês podem fazer assim, ó. Pode fazer, por exemplo, colocar mais brinquedos no chão, certo? Então, eu coloquei aqui os brinquedos da Luísa e aqui os do professor Ricardo. E os dois deitados, fazer eu contra o Lu. Quem quiser mais rápido, ganha. Certo? Não precisa ser só um brinquedo. Pode ser um objeto que você preferir. Tá? Na sua casa, você pode fazer do jeito que você achar melhor. Nós utilizamos brinquedos. Porque é uma coisa que você pode fazer. Depois de brincar, guarda as coisas. Como a gente vai guardar? Faz uma brincadeira com os pais. Certo? Então, a gente utilizou o brinquedo para ficar mais legal, assim, essa brincadeira. Beleza? Vai, Lu. Essa, então, é uma brincadeira que exige bastante, né? Da criança para você pegar os pés. Essa dificuldade não é uma coisa comum, certo? Então, estimula a manipulação com os pés. É uma coisa diferente, né? E também o movimento de trazer com o pé na caixa. Também utiliza uma força que, às vezes, a gente não utiliza tanto. Utiliza bastante músculo de abdômen. Certo, pessoal? Então, agora a gente vai para a terceira brincadeira. A terceira brincadeira, a gente vai utilizar um cabo de vaso. Ou, o que vocês preferirem achar melhor, certo? Eu vou sentar aqui para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Vamos imaginar que eu sou o adulto que está com vocês. Beleza? E a Lu? É você. Uma criança. E ela vai demonstrar para a gente como que vai funcionar. Eu vou colocar a manipulação aqui no chão, certo? E vou fazendo de um lado para o outro. E a Lu vai saltando cada vez que o carro chegar. E conforme ele for aumentando a velocidade, vai ficando mais difícil, certo? Então, o que acontece? Quem vai tentar essa velocidade? Eu e a Lu. Se for ficando mais fácil, mais difícil assim, ela for ficando melhor através do exercício, isso vai dificultando, certo? Então, ah, está tranquilo, está facinho. Ah, está muito fácil. A gente vai deixando cada vez mais rápido. E uma coisa que a gente pode fazer é igual a frente ao final. Vai lá, Lu. Com o pé, solta. Ela salta de um lado para o outro com o pé. Vai lá, você fez. Isso. Aí, vai. Então, olha só. Isso. Aí a gente também trabalha equilíbrio, trabalha lateralidade, certo? Trabalha várias coisas que vocês podem fazer em casa estimulando. A variação é com vocês. Se vocês quiserem inventar mais coisas com isso, com os pais, com a família de vocês, vocês podem fazer, tá? São brincadeiras fáceis. E vocês podem deixar elas cada vez melhores do jeito de vocês, tá bom? Então, três tipos de brincadeira para vocês hoje. Para vocês estarem praticando a cidade física em casa. Eu sei que é difícil, né? O espaço é reduzido. Às vezes a gente não consegue fazer correr para lá, para cá, pular, né? Então, pode chegar alguma coisa. Então, aqui são brincadeiras tranquilas. Pouco espaço para a gente fazer em casa, certo? Com a família de vocês. Beleza? Até uma próxima, então. Eu agradeço a ter a participação da nossa colega Luísa, beleza? E um abraço para vocês. Espero que vocês estejam bem e sempre praticando a cidade física, beleza? Tchau, pessoal. Até mais.